A TV Vermelho marca a presença na 10ª Conferência Nacional do PCdoB, que além de debater o Brasil, vai ter transformação aí na direção do partido. Renato Rabelo passa o bastante para o Luciano da Santos e Walter Sorrentino, secretário de organização, passa a ser o novo vice-presidente da SIGA. Como é que você avaliou o processo de conferência e agora assumir a vice-presidência do partido, de um partido que tem 93 anos? Avalio como um êxito muito grande a conferência. Porque nós estamos vivendo momentos graves na vida do país, na vida do governo, na vida da esquerda brasileira e, portanto, na vida do PCdoB. Não é uma conferência qualquer. Nós conseguimos alinhar um pensamento em todo o partido, de norte a sul, e, sobretudo, responder com elevação, que me parece até com a posição mais avançada e justa da esquerda brasileira, que é um momento grave, portanto, unir essas amplas forças em torno de bandeiras bem concretas, bem reduzidas, mas que sejam ao mesmo tempo bem radicais, em defesa da democracia, em defesa do Brasil, em defesa da retomada do crescimento econômico. De modo que não é pouco. Esse sempre foi o melhor papel do PCdoB ao longo da história. Já em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, na ditadura, a União dos Brasileiros para derrotar a ditadura, de 64, depois as três, quatro palavras de ordem bem concentradas no fim da ditadura. O que eu quero dizer é que o PCdoB tem compromisso estratégico com os trabalhadores e com a nação, tem vocação de pensar estrategicamente, e, portanto, o melhor momento sempre foi esse, unir amplas forças para os processos avançarem. Eu acho que nós estamos em mais uma situação desse tipo. Então, foi um êxito político. Acho que nós vamos cumprir o nosso papel político. Walter, uma das questões que você sempre pontuou na Secretaria de Organização do Partido é a necessidade dos comunistas perceberem a importância de se enraizar a identidade do PCdoB e o projeto que ele tem de Brasil, o projeto nacional de desenvolvimento que dê conta, que supere as desigualdades, as explorações. Como é que você vai trazer essa experiência para a vice-presidência e como é que isso vai se dar? É uma coisa só. Eu dediquei os últimos anos de meus trabalhos, os últimos 13 anos, sempre é isso. Quanto mais maduro se faz o pensamento brasileiro das transformações profundas na direção do socialismo, mais maduro deveria se transformar, se tornar a ideia de um partido adequado a essa estratégia. Claro, o nosso partido é leninista, tem seus fundamentos, seus princípios, mas tem que inserí-lo dentro das tradições brasileiras, da história brasileira, da cultura brasileira, da psicologia do povo brasileiro. Então, eu dediquei esses anos a estudar como o partido precisava adquirir feições próprias, feições brasileiras dentro do pensamento leninista, feições para atender a essa estratégia que o partido, que você mencionou. Eu acho que isso exige mesmo uma rede política militante no Brasil, quer dizer, dentro de uma ampla frente de forças, é preciso ter aquelas forças nucleares que o PCdoB se propõe a ser, uma ampla rede militante, uma rede política, porque, no fundo, fazer isso que nós precisamos fazer no país exige elevação do nível de consciência política e de organização do povo. E essa é a missão do partido. E nós não fazemos isso apenas nas eleições, apenas nos anos pares. É preciso ter o dia a dia com a população, nas suas lutas, nas suas vivências, na sua psicologia, de modo que esse problema da rede política é muito importante. Isso não é um problema da organização, respondendo a sua pergunta. Esse é um problema de direção coletiva, é uma direção político-organizativa para o PCdoB, que envolve, desde a orientação política, porque se você não tiver uma orientação política que pressuponha a necessidade de uma rede política militante de base, então não vai haver, você faz política pela culpa. Envolve tudo. Eu acho que em qualquer posto, onde estiver, vou contribuir, acho que essas ideias amadureceram, ganharam hegemonia no partido, de modo que, como secretário de organização, como vice-presidente, vamos manter essas bandeiras bastante atuantes. Você perguntava da vice-presidência. De fato, recebia confiança, por indicação da companheira Luciana, e a confiança da comissão política, que votou a indicação para ser apresentada ao Comitê Central. Me orgulha muito essa confiança, me enche de responsabilidade. Eu sou uma pessoa que, eu acredito em direção coletiva. Eu acho que, sobretudo, na esquerda, quem tem um projeto socialista, um projeto de nova sociedade, o fundamento para isso é o processo coletivo. Eu acredito em direção coletiva. O movimento de forças, de inteligências e métodos também, métodos bastante participativos. É claro que existem as hierarquias. É preciso que isso seja liderado. O processo de direção coletiva precisa ser liderado. Creio que o papel de Luciana será muito grande. E acho que nessa direção coletiva aparece uma singularidade na direção do PCdoB. Quer dizer, para a nossa alegria, nós vamos ter uma presidente que é líder de massa. Ela é deputada, ela é de Pernambuco, é mulher, é mãe, mora em Brasília, em Pernambuco, tem que fazer política em São Paulo. Então, são uma série de características novas que, examinadas de conjunto, levaram ela e eu a concluirmos que, nesta singularidade, nós precisamos de uma direção coletiva, sim, mas onde haja uma complementariedade entre o passado e o futuro, entre a Luciana e eu. Porque eu venho da antiga direção, há uma ideia de que eu mantenho, ajuda a manter a organicidade do trabalho de direção, ela cumprindo um forte papel de liderança política pública, e também uma complementariedade. Porque o fazer político é muito largo, e uma das dimensões do fazer político é coordenar os projetos políticos do partido em 27 estados, que é o que cultivei isso ao longo dos últimos anos pela direção coletiva anterior. Então, se eu saísse abruptamente, de fato, criaria uma dificuldade. Então, na função disso, eu acho que há essa singularidade, que é da organicidade ao trabalho de direção e complementariedade na condução política, sobretudo dos projetos políticos do partido. Foi assim que a Luciana apresentou o Comitê Central, e a confiança de todos me orgulha e me enche mais ainda, digamos, de responsabilidade, de determinação e de lealdade, não só ao partido, como também à presidência da Luciana. Volta, você falou aí do Partido Vivo, né? E a presidenta de Manocef, que participou da conferência do PCdoB, destacou isso na fala dela, destacou o quanto ela acha importante a participação do PCdoB no governo e o apoio que ela tem recebido dos comunistas. Como foi receber a presidenta e ouvir dela todo esse reconhecimento ao partido? É, eu coordenava o ato e eu a recepcionei. A presidenta estava no seu elemento, estava solta, leve, feliz, consciente, entre amigos, sem maior protocolo. Quer dizer, uma relação de confiança e de amizade que transcende apenas a relação política. Claro que a relação política domina, mas é uma pessoa de fortes convicções, claras convicções de esquerda, de projeto nacional, e vendo o partido muita identidade. Me chamou muita atenção a brincadeira séria do Flávio Dino, dizendo que, presidenta, mas quando a senhora sair da presidência o partido a aguarda. E ela respondeu com muita precisão. Esse convite me honra muito. Eu agradeço esse convite. Quer dizer, você vê que aquilo vem do coração. Uma pessoa que sabe valorizar a história, a história política do partido. Portanto, foi uma coisa muito agradável. E ela, bastante solta, bastante feliz, bastante motivada. Eu acho que fez bem ela vir. Para nós, fez muito bem. E acho que fez bem para ela sentir o calor que nós todos demonstramos a ela. É muito bacana. Uma coisa que a gente percebeu aqui na conferência, Walter, é a miscelânea da plenária. Então, assim, você tem muitas mulheres, muitos jovens, muitos jovens, homens e mulheres. Então, assim, um partido com 93 anos, mas com uma característica peculiar. E um partido que tem bandeiras avançadíssimas, frente a partidos criados recentemente. Então, como é que você vê isso, um partido tão antigo, mas tão jovem ao mesmo tempo? E isso é um diferencial do PCDB? Isso reflete a efervescência de ideias que navegam aí nos mares comunistas? Joana, eu estou há 13 anos na Secretaria de Organização Nacional. Antes eu vinha da presidência do partido. Mas antes, na presidência de São Paulo, eram os tempos do neoliberalismo, foram tempos de resistência, da crise do socialismo. Na direção nacional foi a partir da vitória de Lula. Digo isso para lhe dizer o seguinte, eu não canso de me surpreender com a família do PCDB. Eu andei muito pelo país, mesmo hoje, eu não canso de me surpreender. É um brotar permanente de forças ideais, sociais, de tipologias diferentes em todo o país, desde indígenas até LGBTT, até tudo. Tem de tudo. E é uma coisa que chama muita atenção, em particular a juventude e mulheres, como a gente sempre tem dito. A rigor, nós estamos numa fronteira de transformações sociais, científicas, tecnológicas, vai ficar na história da humanidade. Está em curso isso. O futuro hoje é sempre juventude e mulheres. Eu acho que quem não consegue falar às mulheres e à juventude, não vejo muito futuro. Eu acho que o futuro do PCDB está segurado por isso. Quer dizer, não é só falar, vão se repondo gerações e gerações militantes e dirigentes como uma usina, que vem já da experiência da juventude. A UJS é a maior organização política da juventude brasileira em atividade, sem exclusivismo, há outras, mas é a maior, sem dúvida. É uma usina de formação de quadros comprometidos com a nação, com os trabalhadores, com o socialismo. E as mulheres é uma emergência, é o chão que quebra debaixo dos nossos pés e que vai ocupando os espaços merecidos. Então, eu uso um pouco o paralelo com o Brasil. O Brasil está vivendo um bônus demográfico. Não precisa ser explicado o que é isso, não. O PCDB vive um bônus demográfico político, porque tem mais gente surgindo do que gente em atividade, gente da juventude, gente das mulheres, quer dizer, é um momento ótimo na vida do partido nesse sentido. É um bônus demográfico político que nós temos, que nos assegura o futuro. Eu sou já da geração logo posterior ao Renato, que deixa hoje a presidência, geração etária, eu digo, geração dirigente. Nós coincidimos, né? Uma geração etária. E eu olho para cima e falo, não preciso me preocupar a não ser informar os que já estão vindo. Porque estão vindo, os borbotões. Se a gente quisesse já tanto, que a gente está passando para a Luciana, que é uma geração abaixo da minha, e abaixo da Luciana já tem gente ali esperando. Então, é uma coisa muito importante isso. A Dilma Rousseff sempre fala isso para nós. Ó, vocês têm um futuro, porque vocês falam às mulheres e vocês falam aos jovens. Eu acho isso muito importante. Transmissão, né, Val? Tem conhecimento, né, experiência, né? É, muito importante. E nem sempre foi assim na força do comunismo, né? Nem sempre foi assim. Mas aí a gente começa a ter uma lição, né? Exatamente. Então, se você parar para pensar nisso, um não vai entender. Quando dizem que o comunismo morreu, que não tem futuro, que deu errado, claro, nós tiramos as lições. O que eles não estão vendo é que nós somos capazes de nos renovar mantendo os mesmos ideais. E o que eles não estão vendo é que tem uma geração de jovens e de mulheres aderindo a essa causa. Então, tudo bem. Deixa a gente trabalhar em silêncio que nós vamos chegar lá. Foi a mensagem que você manda para esses jovens, né, essas jovens mulheres e homens, né, que estão aí chegando nessa luta e que tem desafio de dar continuidade ao trabalho que vocês vêm realizando. Acho que eu já dei aos jovens, às mulheres, trabalhadores, porque são todos integrantes da classe trabalhadora. Vocês são o futuro. Vocês são o futuro. Nós estamos fazendo a nossa parte, dando o nosso exemplo, organizando a formação, mas no fundo, tenham convicções no que estão fazendo, tenham dedicação à causa dos trabalhadores, da nação, do nosso povo, da democracia e do socialismo que está no nosso programa. Com dedicação, com lealdade e com comprometimento, vocês vão dirigir esse país no futuro. Então, é uma mensagem, assim, muito do coração, porque tenho convicção disso.